Hoje aqui no município de Rolim de Moura, o lançamento do projeto Tchau Poeira, que trará aqui para a cidade N benefícios para a população. A gente vai conversar com o prefeito Aldo Júlio, que vai falar um pouco mais desse projeto hoje, que se dá o pontapé inicial. Todo mundo sabe que a Covid-19 veio para poder devastar os municípios financeiramente, desequilibrou a finança do município e por mais que a gente ajusta as contas públicas, não sobra muito recurso para poder fazer investimento. E o nosso governador, coronel Marcos Rocha, sensibilizou com os municípios de Rondônia e está lançando esse programa de tão fundamental importância na vida da sociedade, na vida dos gestores, para poder ajudar a avançar a Rolim de Moura. O Tchau Poeira é um projeto que vem de encontro com os anseios da sociedade. O projeto inicial é de 46 quilômetros de ruas e avenida e o governo vai atender de imediato 17. Eu acredito que podendo chegar a 25, 30 quilômetros ainda esse ano. O Tapa Buraco, nós já estamos bem avançados, já fizemos quase 60% das ruas e avenidas da cidade e aí vem o recapamento para poder deixar essas ruas bonitas. Trazendo o UDR para as execuções de pavimento asfáltico, recuperação da malha viária urbana, com execução direta, com execução indireta, através de convênios. Então a gente vai usar diversas modalidades para poder estar atendendo. Aqui em Rolim de Moura, diante de todas as coisas que nós já estamos fazendo, nós estamos trabalhando aqui na 010, na nossa RO, a Norte Sul aqui do município de Rolim de Moura já está na programação do UDR para fazer o recapiamento de toda essa sua extensão nesse perímetro urbano. Nós já estamos trabalhando em uma parceria muito grande aqui com o município. O nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, autorizou termos de cooperação com o município, onde a gente está fornecendo massa asfáltica para fazer o tapa-buraco na cidade. Nós estamos vendo que a Prefeitura está fazendo esse tapa-buraco. Essa massa asfáltica é fornecida pelo UDR no termo de cooperação que nós estamos firmados aqui com o município. Nós temos também um termo de cooperação para recuperarmos ali o anel viário do município de Rolim de Moura. A 010, sentido Novo Horizonte, nós estamos fazendo um trabalho muito grande ali. A 010, é importante dizer, é uma rodovia que a sua base está muito comprometida. Não fizeram uma rodovia com uma base para suportar tudo o peso que ela está suportando. A 010 hoje, para você ter uma ideia, ela é o principal corredor de uma mineradora que tem ali, onde os caminhões que trafegam ali é um peso muito grande. Então nós estamos fazendo base em trechos dessa rodovia com o recapiamento. E isso é muito importante para a região, porque desenvolve a região. A 383 também está recebendo os nossos cuidados. Estamos trabalhando incansavelmente ali. A 490 já recebeu. A 479, até que você trafega em uma rodovia hoje sem qualquer buraco. Falando em ciclovia, há uma informação que pode se paralisar aquele serviço ali. Realmente isso procede? E o porquê isso poderia acontecer? Essa é uma mentira. O serviço não vai paralisar. Pelo contrário, nós estamos agora colocando um turno noturno. Nós vamos trabalhar ali. Já ontem mesmo me chegou essa informação. Eu chamei o nosso residente aqui, o Ezequiel. Quero aproveitar o momento aqui e mandar um abraço para os nossos servidores do DR aqui. São servidores aguerridos que estão dispostos a trabalhar dia e noite para a gente entregar as demandas que estão chegando até nós aqui no DR. E a ciclovia não será paralisada. Pelo contrário, nós vamos trabalhar ali até a noite. A nossa meta era terminar a ciclovia em até três meses. Nós queremos reduzir esse tempo. Nós já vou anunciar quantos recursos nós vamos colocar aqui e tudo que nós já estamos fazendo aqui em Rolidimoro e na região da Zona Mata.